Ai, bom dia, família. Ué, bom dia. Eu já acordo cansada, viu? Esse negócio de trabalhar em dois empregos, gente, tá dando uma torta. Tá me matando hoje. Luciana, calma. A obra já acabou e a gente vai comemorar inaugurando a varanda multiuso. Ai, nem me fala, Bilotinho. A gente vai assistir hoje a final do Túnel do Amor. Meu túnel do amor tá sempre aberto pra um crush onaduro cheio da grana. Bom dia, estranho. Ai, tia, finalmente sua obra acabou, né? Pelo amor. Ai, Luciana, não só a obra como a minha grana. Tô quebrada. Tá quebrada. Pudera, né? O Reginaldo, sei lá, o pedreiro, a mestre de obra, vivia dando expediente direto no teu quarto, né, Doralice? Ai, Reginaldo. Também o Reginaldo encontrou, né? Esse mulherão indefesa e tirou tudo que eu tinha. É, o que ele não tirou, você deu. Doralice ignora a fala de Américo. Portanto, gente, eu vou ser obrigada, devido a situação periclitante que nos encontramos, a alugar um dos quartos da casa pra cobrir as despesas. Ah, tia, então alugo do Cris. Ele é o único que dorme sozinho, né? É, e o Cris é que nem mulher grávida, né? Vale por dois. E você pretende anunciar essa vaga aonde, Dorinha? Esse servicinho vai ficar com o Américo, né? Ele não tá sempre dizendo que é o proprietário, que é o dono da casa, então, agora segura esse pepino. No caso, eu sou o próprio otário. Anda, Américo! O tempo tá correndo. Eu me sento do próprio Tadeu Smith na prova do líder. Eu tô me sentindo a Carol Conká no paredão. Eu tô tão animada, tô pegando um milionário da terceira idade. Cansei de investir em garotão sarado, baixa renda. Bom dia, família! Bom dia! Senta aqui. Ah, não. Eu tenho que correr pra chegar mais cedo na escola. Pra encontrar com as tuas amiguinhas, né? Não. Pra encontrar com o Cauê. Ah, adorei! Adorei! Essa menina é o meu orgulho. Puxou a tia. Filha, vamos embora com o meu atrasado. Américo, olha. Eu vi o que a tia falou, né? Você entra na internet e procura alguém pra alugar o quarto, tá? Ah, tá bom. Isso é moleza. Isso é molezinha pra mim. Ah, não esquece de lavar os vidros, varrer a casa, passar o pano no chão, colocar o feijão de moio e... Arruma a varanda pra gente ver o programa à noite. Se eu tiver vivo até lá, pode deixar comigo. Beijo. Michelle, olha o carro! Menina! Tchau, tchau, tchau! Bom dia! Bom dia, família! Olha só, tô namorando! Ai, que espetado! Finalmente, depois de quatro temporadas, minha filha! Tô namorando, minha galera. Fazer o quê? Se elas gostam da pegada selvagem. Deve gostar mesmo pra namorar um rinoceronte. Ah, que isso, Américo? Gordofobia antes das oito? Pelo amor de Deus, pode ser um cara ultrapassado. Américo, saiba você que eu já tô vazando dessa casa e eu vou me casar com ela e daqui a pouco ela vem me buscar. Ai, que bom! Vai ser o seu quarto que a gente vai alugar. Nem saí de casa! Calma aí! Pra você ver como é que você é querido nessa casa. Te dá um conselho. Aproveita que você achou essa maluca aí e casa logo com ela, hein? Oi! Vocês estão preparados pra ver a beleza? Aguarda! Oi, minha mãe, olha aqui. Três. Três ônibus peguei pra chegar até aqui. Os três lotados, um cheiro horrível. Fora os tarazos que eu tive que me esquivar. A sorte é que eu tinha o quê? Eu tinha o quê? O quê, meu amor? Eu tinha a minha agulha defensora. E aí eu viro o quê? Viro o quê? Quem, meu amor? Viro a vilã da novela das nove. Pego a minha agulha. Quando eles vão chegando perto, eu sei, eles agam! Viu como funciona? Olha que risadinha. Olha a risadinha. Ouvi, ouvi. É um passarinho. É um passarinho. Quer música, por isso eu vi? Ô, 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 Cris. Mas, Dundum... Dá uma empurrada pra ver se pega. Pega! Pega aí sim. Dundum, dundum, da onde que você desencavou essa criatura? Ele me achou na internet, não é, meu bebezão? Eu sempre quis namorar com um famoso. E eu boto fé, meu amor, que é essa aqui, ó. Esse Cris aqui, ó, daqui a pouco vai estourar. Ó, 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 cuidado com essa agulha aí, ó. Vou fazer ele estourar antes da hora. Olha a Cris... Calma, calma, amor. Não vale a pena sujar as mãos com o Américo. Mas é hoje, né, que eu vou lá pra sua house. Olha só, você acha que quatro malas é muito? Ô, Cris, eu acho que você sozinho já é excesso de bagagem. Então, meu amorzinho, é que hoje a gente não vai estar podendo casar e nem ir lá pra minha casinha, tá bom? Mas não tem problema, aqui tá ótimo, tá tranquilo, ó, todo mundo feliz. O golpe tá aí, cai quem quer. Mas, minha coelhão, a gente não ia mudar hoje? Então, sabe o que que é? Que hoje tem a lua minguante. E casar na lua minguante dá muito azar. Ah, se você tá buscando sorte, tem que mudar de noivo. Vem cá pra mim. Bom, foi um prazer, mas eu tô de saída, tá? Cês fiquem à vontade. Ah, obrigada, o prazer foi meu. Olha, daqui a pouco eu vou lá no seu guarda-roupa pra pegar umas pecinhas de roupa emprestada, tá, tia? Tia. Oi? Tia. Tia. Olha, em primeiro lugar, fofa, eu não sou sua tia. Ah, em segundo lugar, eu não tenho nada no meu closet que faça, assim, o seu estilo. Ah, não, imagina, não liga pra isso, não tem problema nenhum, que é só pra ficar aqui na nossa casa. Então, tudo bem eu usar essas roupas, assim, mais de senhora. Ah, acabei de lembrar, eu tenho uma saia que é a sua cara. Lisinha? Não. Rodada. Agora amanhã tem um volto. O que que foi, Américo? Toda vez que você me liga, assim, do nada, é porque já aprontou alguma coisa, né? Ô, Luciana. Tô ligando pra te dar uma boa notícia. Arrubei alguém pra alugar o quarto dos fundos. Ai, que bom, amor. Ó, mas quem é? Tem que tomar cuidado, hein, pelo amor de Deus. Relaxa, Luciana, ele é conhecido, ele é meu ex-cunhado, entendeu? Ele é irmão da mãe do Miguel. Que medo, hein? Essa sua parte da família aí é bem problemática. Relaxa, o cara é um advogado sério. Ele já redigiu o contrato, já até mandei pro cartório. Américo, tu leu tudo direitinho, né? Tu não vai deixar esse cara te enrolar, não, hein? Amor, ó, eu tenho que voltar pro trabalho agora, tá? Juízo, meu louquinho. Beijo, amor. Beijo, beijo. Ó, você vai aonde? No meu quarto. O que é teu quarto, rapaz? Pode pegar as tuas coisas lá do teu quarto e sair fora, que o hóspede está chegando hoje. Américo, pelo amor de Deus, Américo. Não vai resolver problema no primeiro episódio, senão é dinheiro gasto, é perdido. Aí ninguém recebe o cachê, 20 episódios, 20 episódios, falaram, tá no contrato. Pô, você tá um cara cascudo, multishow, já faz vai de cola, faz o central de bico, bolo e o gogó, tá vendo? Olha eu falando com a tua voz, parceiro. Pô, vai, tá? Olha, tá ligado aí, isso aí é os modos, parceiro. O dono do lar. O dono do lar. Cheguei. Chegou a solução do problema. Cheguei, 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 na panra. Vem cá. Já colocou as toalhas de ceitinho no banheiro, né? Não, coloquei só as de banho. Já vi que você não se atentou para uma cláusula no contrato, que é 320.2b, em relação ao prazo. Vocês têm cinco minutos para me entregar o quarto, senão recorrerei à multa. Você alugou o quarto para um gringo porque eu não entendi nada que ele falou, irmão. Dá para você tirar as coisas do teu quarto? Eu não tenho interesse no seu quarto não, bebissauro. Porque o meu quarto é o melhor da casa. Pinhomo, minha vida, meu turno meu. Será que tem um pãozinho por molho no meu leitinho? O Cristo arrumou essa namorada aonde? Na Tasmanha? Ô, 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 ô. Pinhoyoca, tem pão de forma no armário, tá? Vai lá, vai. Se acabar o pão de forma, ela vai devorar a gente, hein? Vai lá, vai lá. Libera o quarto. Vai, vai. Ô, Betinho, por acaso, tu tá cheirando naftalina, é isso? O que que cê quer? O teu quarto é o de baixo, cara. Américo, eu não quero te deixar chatele. Mas o contrato diz que o meu quarto é o melhor quarto da casa. E aí, Américo Traste? Já resolveu as questões que eu tinha, tipo... Nossa, esse é o novo morador? Eu sou eu mesmo, lafônico. E eu quero que as portas se abram para mim. Prazer, portas. E aí, tá curtindo aí a nova residência? Se você quiser, eu posso te mostrar a minha área de lazer. Ai, que maravilha, que saudade, hein? Saudade de quê, ó? De dois minutos atrás que eu não tinha imaginado essa cena deplorável. Olha só, se você não quer, tem muita gente que... Que também não quer. Olha só, com licença, com licença, porque eu estou me dirigindo para os meus aposentos, tá? Peraí, ô, Américo, você não falou pra ele que o quarto dele é o de baixo? Ei, não, 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 Américo, cala a boca, cala a boca, não fala, mas meu quarto é o de cima. Olha só, se for em cima de mim, embaixo do edredom. Ih, vamos parar! Vamos parar! Porque o contrato está assinado e o meu quarto é o de cima. Como é que é? Américo, você por um acaso alugou a minha suíte Master Top Plus pra esse senhor? Eu redigi o contrato e o Américo me disse que o melhor quarto da casa era meu. É, mas, ó, isso foi um engano, tá bom? Engano? Foi você ter nascido, seu animal! Não tem como meditar nessa casa, não? Nossa, é verdade. A nossa casa parece ser a faixa de NASA. É a faixa de Gaza, Michelle. Eu tinha que ganhar um adicional de insalubridade por viver nesse ambiente tóxico, sabia? Conta pra mim. Ô, ô, Miguel! Miguel! Eu ventei em algo pra te contar. Maravilhoso! Você, primeiramente. O quê? Sabe o que seu pai fez? Fez um contrato com o Betinho e cedeu o quarto da minha Dinda pro Betinho e agora a minha Dinda vai dormir no quarto da Luciana e do teu pai. Então quer dizer que você perdeu seu quarto, pai? Mas a gente vai pro quarto de vocês e vocês vão pro quarto do Cris. O quê? Bom, gente, olha só, eu já não sei de mais nada. Na realidade, eu tô completamente perdido, porque se não começar essa confusão, imagina até chegar o final da temporada. Family, que confusão é essa? What's going on? Gente, isso tá errado, tá? Não tem como o Cris dormir nesse sofá, sendo que ele é o único famoso da casa. Tá aí qual é o problema? O piscinão de Ramos também é famoso, e aí? E o controle da televisão é permanentemente supervisionado por mim, como está na cláusula 16.9.0. Ô, Betinho, por favor, cara, dá um desconto pra gente, porque a Luciana não faz a mínima ideia do que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas vou ficar sabendo agora. Vamos adjetar confusão de camarote. O que foi que aconteceu, Américo? Eu posso explicar. O sonso do seu marido me obrigou a assinar um contato assassino e alugou o quarto errado. Perdi a minha suíte top. Tadinho da tia, Américo! Tadinho da gente, tá bom? Porque ela vai passar pro nosso quarto. É o quê? É, e eu e a Michelle passamos pro quarto do Cris. Mas eu não preciso ficar assim também, não, pessoal, que eu vou. Eu vou casar com a minha apoiolhoca, vou morar... Para de falar merdinha, tudo tem sua hora, calma. Américo, olha aqui, eu vou te matar. Ei, negativo, você não vai matar ninguém. Luciana, tudo bem? Como é que você tá? Olha só. Eu preciso dele vivo, porque eu contrato disso que eu preciso de uma pessoa com disposição pra me servir. E como diz Nina de Avenida Brasil, o Américo me serve, vai adiar. Oi, oi, oi. Muito bom isso, muito bom. Já não basta a vida dura que eu tenho nessa casa, mas que inferno, hein? Eu amei, eu tô amando muito essa família. Tô me sentindo muito em casa, muito à vontade. Tô me sentindo tão à vontade que vou aproveitar pra tirar meu prêmio. Eita! Gente, olha, chega de falação, tá? Porque já tá na hora de assistir a final do meu reality. Ei, 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 você vai ter que assistir a reprise outro dia, sabe por quê? Porque hoje eu vou assistir a minha novela e não perco por nada. Ah, não, não, não. Olha só, né, filha, filha. Ei, filha. Fala só, hein? Fala só, hein? E quem quiser pode vir comigo para a varanda multiuso comemorar. Ih, curtir. Ninguém quer curtir nada contigo, não, cara. Que pena, sabe por quê? Porque eu comprei um monte de carne pra fazer um churrasco pra gente. Mas ninguém quer, eu vou comer esse rumo também, ó. Não, 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 não. É isso aí. Aí que tu me... E aí que tu me... Ah, eu também. Vamos ver. Ah, eu também. Vem deixar o Fernando em levar. Tô treinando pra quando mamãe voltar do Marrocos. Avisa ela que a descarga tá com defeito por causa dos seus barrocos. Essa casa aqui tá parecendo a gente secreto. Tá infiltrada pra caramba. João? Olha, mas minha mãe vai sentir a saudade das Arábias. Eu adoro esse olhar das Arábias, assim, um olhar cheio de tintas. É. Cheio de, né? Então se oriente, tá? Porque depois que tu deixou de ser sheik pra virar odalisca, tu tá dando muita pinta. Eu pago as minhas contas, tá, Américo? Eu dou o que eu quiser, inclusive, pinta. Vou falar nisso. Você acha que eu levo o jeito com esse negócio dessa dança? Levo. Claro, meu irmão. Faz aí pra ver, meu irmão. Eu quero ver você fazer. Eu sei que tu leva. Quero ver. Abre lá. Ah. Eu tô agostando. Eu tô agostando aqui, ó. 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 Você acha que eu tenho um passo assim? Nossa, a novela Ocone é tão antiga que a Jade mofou. Saiba que eu sou muito valorizada. No Marrocos dizem que eu sou a mulher pra encher uma cama. Uma cama king size, né? Américo, você merecia 80 chibatadas pela sua visão limitada e pelo seu machismo. Uma mulher tem que ser tratada como uma joia. Quem é esse diamante bruto? Betinho, as ordens. Ai, eu adoro mandar. Que delícia. Prazer. Mina. Pelo jeito, você adora ouro, né? Adoro muito ouro. Inshallah. Sente-se. Sim, por favor. Me conte, Betinho. Você é casado? Não, separado. Então a sua ex-mulher jogou a sorte no vento. Não fui eu que separei mesmo. Olha, pera que no fim da noite eu estou indo pro Egito. Vai visitar suas primas? É que primas. As múmen de tu tacamão. Uma saudade de tocar minha mão na tua cara. Américo, Américo. Que você... Inshallah. Enquanto profissionais fracassados cuidam da vida dos outros, eu, empoderada, cuido da minha vida viajando o planeta à procura de boy. Eita, vai ter que procurar outro planeta, porque nesse aqui vai dar trabalho, hein? E você está lendo isso onde? Na sua ignorância ou na borra? Na sua cara borrada. Olha, bom, vamos parar. Você está com muitas joias, é muito perigoso andar por aí com tanto ouro, você não quer guardar tudo isso no meu quarto. Mas aquele quarto é meu. Está comigo agora e está tudo dentro da lei. Da lei de gaga, né? Porque eu fui lendo, parecia que estava em inglês, e não entendi nada daquilo. Américo, eu quero levar esse pedaço de mau caminho comigo para o Egito. O que você quer para preparar um jantar marroquino à luz de velas para nós dois? Eu quero paz, é o que eu quero, paz. Combinado. Combinado? Então dá logo dinheiro aí para comprar os ingredientes aí, para eu ficar logo livre de vocês. Aham. Tá bom, me dá. Traz o troco. Se der, eu trago. Combinado. Não vai, vai nada? Tudo bem, eu não quero... Ô, Coreia! Deixa eu pedir, me ver o que está nessa lista, hein? Tá, deixa eu ver aqui. Cuscuz marroquino, vinho tinto e damasco. Eu vou fazer um despacho. Sufo, 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 sufo. Vou te dar um conselho, Américo. Tu tem sua hora para acontecer, hein? Não vem com um provérbio coreano para cima de mim, não, tá? Eu vou ir despachar a Nina e o Betinho para fora daquela casa. Um banquete desses? Que desperdício! Não é desperdício, não. É desespero mesmo. Ô, vou pagar até promessa. Começa pagando agora, que eu tô comprofiado aqui. Ô, Coreia, eu vou te dar um conselho, tá? Tudo tem sua hora para acontecer. Sufo, sufo, sufo. Sufo, iô, i, su, i, coé, sufo, sufo, sufo. Ai, meu Deus do céu. Riu! Ai, meu Deus! Doraleice, o que você está fazendo aqui no meu quarto? Ah, eu estava pensando que a gente podia tomar um drink, fazer assim um gostosinho e dormir de conchinha. Você é louca? Você vai ficar esperando deitada. Agora saia que eu preciso me produzir para um compromisso. Que compromisso? Você não me falou que tinha compromisso nenhum? Ha, 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 ha! Eu preciso te falar? Tudo bem, eu tenho um compromisso com sua irmã. Ela me chamou para jantar. Menina, te chamou para jantar? Sim. O que aquela mocréia tem que eu não tenho? Ela tem dinheiro. O limite no cartão é muito ouro, meu amor. Muito ouro. Inchalá! Menina, 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 menina! Ah! Ha, ha! Nossa! Você é um interesseiro. Hum! Você... Você só pensa... Você só pensa em dinheiro. Betinho, vou te falar uma coisa. O quê? Um dia você vai te ajoelhar e implorar para eu voltar. Ê, Peppa, voltar de onde, meu amor? Não importa! E agora eu quero que você saia do meu quarto! Ê, ê, o quarto é meu, amor. E eu vou sair do seu quarto para todo sempre. Faz. Você não me merece. Você não me merece, Matinho. Saia. Bato a porta violentamente. Isso, segue a rubrica. Segue a rubrica, meu amor. Vai. Ai, o que é que a gente não faz por ouro, né? Américo, Américo, coloca isso no cuscuz. Colocar no cuscuz? Uhum. Nina, olha só, tudo bem que eu quero me livrar do Betinho, mas colocar veneno no cuscuz dele é assassinato. Não seja ridículo. Isso é um afrodisíaco à base de frutas. Tu tá certeza, assim, que o Betinho ainda é chegado na fruta? Ah! Boa tarde, família! Mi! Boa! Michelle, Michelle, Michelle! Muá, muá, muá! Oi, como vai? Tudo bem? Miga, sua louca! Eu não tô vendo nenhuma vó aqui. Lógico que não, porque você tá vendo a sua neta querida, que sou eu. Pai, o que você tenta comer hoje? Comida especial, filha, das arábias. Tá parecendo ração de camelo mesmo, né, pai? Eu vou ficar com o resto de ontem, tá? Minha filha tem vocação pra exatas, né? Jura? Muito boa de lógica. Mas fala, fala, querida, me conta tudo esse bafo aí desse jantar, que eu sabia todos os detalhes. Eu tô no céu embabado, porque eu trouxe uma erva afrodisíaca e o clima vai esquentar. Mas não te falo. Porque o segredo é o sucesso do negócio. Seu negócio não faz sucesso há muito tempo. Foco, Américo! Foco! Engole esse preconceito e faz o que eu mandei. E a Doralice... Ah, eu adoraria ficar conversando com você, mas eu não posso. Eu preciso estar irresistível pra esse jantar. Ih, então Betinho vai morrer de fome. Jantar à luz de velas nem por cima do meu cadáver. Ah, o que é isso aqui? Isso é um suco verde? É pra quem? Garotão. Ah, o cabeça? Não, o tio Lindolfo. Ele vai ter que tomar essa erva diurética aqui pra expelir pedra no rim, entendeu? Eu vou colocar no suco dele. E essa daqui é a erva afrodisíaca que a minha irmã trouxe do Marrocos? Você quer cozinhar no meu lugar, é? Eu não, serviçal. Esse serviço é seu. Tá ainda onde? No banheiro? Você virou fiscal de bexiga agora? Eu só queria saber se ele vai fazer o número um ou o número dois. Pra ver se vai dar tempo de eu executar meu plano. Erva afrodisíaca no suco verde. Erva diurética no cuscuz. Jantar à luz de velas. Nossa, que chique. Se fosse um jantar pra você e pra Nina, seria a luz de velhas. Merrick, adorei o suco, hein? Oh, very good, né? Mas que engraçado aqui. O senhor começou a me dar uma criatura. Ih, deve ser pressão alta, hein? Toma cuidado. Dorinha, Dorinha é o seguinte. Dá uma olhada aqui. Escuta. Olha, eu tenho um malhado direto. Melhor o senhor malhar direito, tá? Porque não tá dando resultado. Por que o senhor não procura a sua turma? Tudo uma cringe, Dorinha. Eu tenho é bonde, eu tenho é bonde. Nesse bonde não tem, assim, um velho rico, uma coisa assim, pra me apresentar? Não tem, não tem, né? Só tem pobre. Vocês falam a palavra pobre, surge quem? Américo. E aí, ó, não tá sentindo assim nada de esquisito, assim, nesse jantar, não? Tá tudo nos trinques? Tirando você, não. Ah, que ótimo. Dorinha, tô sentindo tanta coisa hoje. Viaja nosso primeiro jantar íntimo. É, mas bom, íntimo eu acho um pouco forte, né? Eu não sei por quê. Já está na hora de você me dar um pouquinho de intimidade, não? Se ela se aproximou mais um pouquinho, eu vou meter uma atimação nela. Pô, não é? Uma pesquinha. Brincadeirinha. Ah, então vamos provar o cuscuz. Por favor. Nem mato gordo. E aí, o que vocês acharam? Sinceramente? Não precisa, estou ótimo. Que maravilha. O que que Dona Nina tá tomando? Por enquanto, só fora. Olha só. Eu tô bem, não tô? É. Ué, porque tu, tu ouviu... É, porque... É. Eu vou lá, vou te anunciar. Isso, você vai falar assim com vocês. Um dos maiores dançarinos de dança do ventre, editor do Bexiga... Cristóvã... Não, não tô lá. Não tô lá. Com vocês, um dos maiores dançarinos de dança do ventre. Não tô lá. Ai, alá, ai, alá. Ué, 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 ué. Ué, ué. Ué, ué. Ué, 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 ué. Ah, bebeda, mamãe. Posso retirar pra poder comer um pouquinho? Claro, por favor. Muito obrigado. Me diga, qual o seu maior desejo agora? Nesse momento é fazer xixi. Que ousado. Com licença. Primeira vez apertadinha. Eu adoro ver xixi. Ui, ui. O que me deu vontade? Tá apertadinha também? Interessante. É engraçado também, me dá uma vontade louca de retocar a maquiagem. Ih, meu Deus. Avisa o Batman. Avisa o Batman que o pinguim tá solto, hein? Abre, senão vou acabar fazendo a maquiagem aqui para a rama. Vem cá, vem cá pro teu cachorrão, vem cá. Cachorrão assim, você só faz isso, só faz fregar a nossa perna e fazer xixi no nosso sapato. Eu já clamei tão certo. Gente, mas que barulho é esse? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Tava fazendo xixi. Luciana, minha filha. Que rapidez, que rapidez, mamãe. Minha filha linda. Ai, deixa eu ver, filha, que linda. Que linda. Foi o Américo. Que jogou a minha sorte no vento, filha. O que que você fez? Eu acho que eu toquei as ervas. Que ervas? É a diurética pela afrodisíaca. Peraí. Mas a Doralice tava sozinha aqui na cozinha. A Américo tá precisando sabe do quê? É de um bode expiatório pra ele se livrar da cagada que ele fez. Eu não faria uma maldade dessa com o bode. Américo, eu só não te faço engolir esse cuscuz inteirinho porque meu voo está em cima da hora. Black Friday? Meu Deus do céu, pra que adianta Black Friday se o meu dinheiro não dá nem pro Friday, nem pro Tuesday e nem pro Saturday? Bom dia. Oi. Jesus. Bom dia, Luciana. O que que é isso aqui, amor? Pelo amor de Deus. Olha, já tô atrasada, viu? Porque aquele nosso chuveiro tá que nem o dinheiro na minha conta. Só pinga. Sorte sua, né, Luciana? Que o teu chuveiro ainda tem resistência. Porque a minha resistência já acabou faz tempo. Ah, culpa é da obra mal feita dessa casa, amor, que deixa a pressão da água, ó, lá embaixo. Ah, Luciana, fala a verdade. Você não gosta de uma pressão lá embaixo? Ah, gostava, né, Biloquinho? Gostava. Gostava. Antes de ser expulsa do nosso quarto e ter que dormir agora no quarto que era das crianças. Pô, me poupa. Ah, Luciana. Bom dia. Bom dia. Ei, sete horas da manhã? Sete horas da manhã, não. Muito bonita a tua cueca, feita com lona de cio. Poxa, tô vendo que tá de bom humor, hein? Bom dia, família. Bom dia pra quem é rico, pra quem é pobre é boa sorte, né, Cris? Não tá feliz, não. Pensei que tava com energia boa. Ô, Américo, sabe qual é a diferença entre você e uma pilha? Não. A pilha tem um lado positivo, né, irmão? O que adianta ser positivo morando com uma pessoa tão negativa? Vou deixar isso me abater, não, porque eu tô me sentindo leve hoje. Isso é só uma sensação, tá? Américo, não vai ser a sua gordofobia que vai quebrar esse meu sentimento que tá acumulado aqui dentro de alegria. Não, realmente, você tá acumulando muita coisa mesmo, principalmente, ó, nessa região aí, ó. Aí é um atrás do outro, é um atrás do outro. Quer saber uma coisa? Tu quer que eu te fale o que eu vou falar? Fala. Pois é, então você vai aguardar. Olha só. Sabe? Não, você agora vai falar também. Eu quero saber porque você tá tão feliz hoje, irmão. Olha isso que eu quero saber. Você quer? Olha. O quê? Eu vou falar. Então fala. Minha felicidade tem nome e sobrenome. É mesmo. Soraya, minha ponhonhonha e minha futura esposa. Ué, tu vai casar virgem? Essa casseta é estranha, minha. E não tem nada. Que zoideira. Como é que pode? O que exige casar virgem, pelo amor de Deus? Inclusive parece que me conhece, pô. Sou de leão, nasci em cúspide. Somente por amor... Chad? Tô cheio de sono, viu? Vocês falam pra caceta. O que é isso, gente? Ô, 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 Miguel. Que boca suja é essa, Miguel? Tu aprendeu a falar assim com quem, caceta? Ô, ô, meu... Preciso responder? Não há necessidade. Ainda não me acostumei com esse quarto novo depois que tu fez a cagada com o contrato de aluguel. Ui! Que isso, Miguel? Todo mundo sabe que o Américo não faz cagada? O Américo faz merda, que é outro patamar. Bom dia, filha. Olha aí. Princesa. Senta aqui. A princesinha da casa. Bom dia. Ô, Michelia. Não vai falar com seu titio-gato, não? Oi, titio. Aí. Cadê? Cadê o quê? O titio-gato que você falou. Essa menina tá mudada, hein? Gente, vocês comeram o pão todo? Vem cá, vocês comem pra viver ou vivem pra comer, hein? Vai beber o quê, filha? 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 Isso aí tá com cara de ser jogo, hein? Olha, ser jogo eu já não sei, mas com cara ela tá. Tá namorando na escola. Miguel! O quê? Cala a boca, garoto! Ô, Michele, eu posso saber que história é essa, Michele? Eu não falo sobre minha vida sentimental com estranhos. Michele, eu sou seu pai, tá? É, mas nem por isso você deixa de ser estranho, né? Bom, Michele, olha só, você não tá com idade de namorar, Michele. Ai, Biloco, pelo amor de Deus, para de caô, amor. Teu pai disse que você nem sabia falar direito quando começou a namorar. Então, começou a namorar ontem, né? Cala a boca, Cris. Cala a boca. Tá bom? Ou você sabia, Luciana, que a Michele tá namorando? Sabia, claro. Minha filha, né? Você sabia e não fez nada pra poder impedir esse escândalo? Fiz. Não te contei pra evitar esse escândalo. Ó. Michele, Michele, eu quero conversar com Michele. Américo, Biloquinho, para, amor. Calma, Américo, calma. Olha pra mim, Michele. Olha aqui, depois a gente conversa, você tem que aprender a falar com os teus filhos. Espera, menina! O que é isso? Tá bom. Beijo, Biloquinho. Tá. Meu Deus do céu, agora eu tô ferrado. Agora? Desde a primeira temporada, amigo. Isso é uma característica do seu personagem. Pai, tenha calma que na vida tudo tem uma lição. Só que a minha deve ser de matemática, né? Porque tá cheia de problema. A começar por você, tá, seu Cris? Olha só, você é um zero à esquerda, tá bom? Olha a bagunça que você fez nessa sala. Isso aqui tá parecendo o teu estômago, tá cheio de porcaria. Olha só, pai, a culpa é sua. Se você não tivesse feito a cagada de alugar o quarto da Duralice pro tio Betinho, ela não teria expulsado você e a mandrasta do quarto de vocês. Vocês não teriam expulsado eu e a Michele do nosso quarto e a gente não teria ido parar no quartinho dos fundos do Cris e ele não estaria dormindo na sala nesse exato momento agora. Meu Deus, como é que foi oxigena? Até eu fiquei com falta de águia. Agora, peraí, peraí. Pelo que me consta, quando eu assinei o contrato, você, seu Cris, falou que não ia morar mais nessa casa porque você ia casar com a tua peguete. Tua peguete. Você ia casar com a tua peguete. Não é peguete nada. Você respeita o meu bolinho de coco, minha futura esposa. Bolinho de coco. Tá mais pra bolo de rolo, porque ela vive te enrolando, tá bom? Olha só, tu vai arrumar essa bagunça todinha que eu não sou teu empregado, não. O que foi? O que foi? Ai, socorre aqui. Américo, meu ciático. Ô, cunhado, dá uma moral pro teu cunhadinho aqui. Cara, eu acho que pode enrolar uma moral pra você e, de repente, pode enrolar até um tratamento VIP. Ih, o que é isso? O que é isso? Tá me olhando muito. Eu já fiz depilação íntima nas minhas finanças e o meu cofrinho tá livinho, então não vem, não. Mesmo é? Tá no porcelanato? Cris, olha só, eu não quero saber de dinheiro, não, tá entendendo? Fala o seguinte, eu preciso que você vá no colégio da Michele vigiar pra saber quem é esse namorado da Michele. Tá bom, eu faço, mas com uma condição. Que condição? Eu quero quinta-feira macarrão com salsicha, sexta-feira eu quero ovos mexidos e sábado eu quero que você lave todas as minhas cuecas freadas. Tu é um oportunista que tu é. Eu sou o quê? Um oportunista! Ai, que saudade que eu tô da minha suíte Master Top Plus. Essa cama xixi lenta tá acabando com o meu corpinho. Até a minha bunda tá toda dolorida e eu nem malhei, Dundu. Olha só, a gente só sente dor naquilo que a gente tem. Ai, Américo, então você nunca mais pode sentir dor de cabeça porque você não tem cérebro! Toma! Logo hoje, logo hoje que eu tinha que estar maravilhosa pra receber Carlos, meu novo crush, meu futuro marido. Você tinha que estar maravilhosa, é? Então acho que você vai ter que cancelar o encontro. Tá namorando, hein, Dora? Sim, um rapaz vintage da época da jovem guarda, 87 anos. Jovem guarda, não. Você é velha guarda, você tem um dinossauro na guarda. Mas dessa vez, Dundu, vai durar. Nessa idade aí, eu acho muito difícil alguma coisa durar ali, hein? Cala a boca, uruca! Ah, Carlos é um homem rico, um empresário, dono de uma fábrica de bolos, ou seja, do meu número. Só se for o número da conta bancária dele. Uai, que seja. Agora, eu gostei desse Carlão. Se você quiser, eu posso dar uma ajuda aí com o meu serviço de advogato, né? Olha! De repente, garanti você, deixar você calçada nessa relação. Olha, que ótimo! Olha só, com os teus contratos? É. Eu acho que ao invés dela ficar calçada, ela vai ficar na calçada. Ou melhor, no olho da rua. Dinda, não liga pro Américo, não. Ele tá meio que inveja, sabe? Hoje a energia desse cara tá difícil. Mas olha só, pede pra ele trazer uns degustação, tipo 12 bolos com 14 ou 15. O meu sem glúten, tá? Sem glúteo? É. É Doralice. De conferência de banana, hein? Gosta de banana, né, Betinho? Adoro. Madura. Madura? Inclusive, Américo, eu ia te pedir pra fazer um bolo no café, né? Mas nós se tratamos de banana, banana. Você, ó, bananinha, nada. Olha, mas vai ter banana nenhuma, bolo nenhum, porque Carlos vem jantar aqui hoje. Olha, ele vai dar a comida, né? A comida ele já deu. Olha aqui, Américo, você vai ter que fazer o jantar e eu não quero que você faça cagada. Aí é cobrar demais do Américo também, que ele só sabe fazer cagada. Olha aqui, é melhor você cozinhar isso logo, sabe por quê? Porque isso aqui demora, tá? Quando eu voltar, eu quero ver esse porco assado. Ô, Dinda, agora tu me explanou legal aí pra família, né? Só porque eu fui dar uma caminhada, aí ficou roçando uma coxa na outra, montou um vergalhão aqui, um... Maqueloide. Um maqueloide. Não, amor, eu tava falando do pernil que eu comprei pro jantar, né? Porra, dei mole. Dei mole, até me entreguei. Olha só, vou dar uma descansada naquele quarto mequetrefe. E quando eu voltar, quero tudo isso pronto. Ele ficou mequetrefe e depois começou a dormir nele. Tá brincando com fogo, hein? Tá bom, tá bom, eu abro, né? Meu Deus do céu. Oi, tudo bem? Eu sou o Carlos, amigo da Doralice. Amigo? Sei, hein? Eu que tô procurando um amigo com uma bengala bem grande que já chega dando comida. Doralice! Ô, Miguel, pelo amor de Deus, sem educação, sem jeito de falar com a tua tia, chama com carinho. Eu, hein? Ô, estrupiço, tem visita? Ai, que inferno! Vocês não param de me chamar! Eu tô ocupando... Carlícia! Carlícia? Carlos com delícia. Ah, então você deve ser dourável. Doralice com amável? Não, insuportável. Bem, bem. Eu estava passando por aqui e resolvi trazer esses docinhos aqui, que é pra adoçar a sua tia. Cuidado com a diabetes, hein, dourável. Você sabe qual vai ser a sobremesa? Falta. Tá falando com ela. Chegou a levantar o meu astral. Nessa idade aí, só se for o astral mesmo, porque eu acho que nem a bengala ele não levanta mais. Bem, eu volto mais tarde. Aham. Mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Nossa noite vai ser inesquecível. Tchauzinho, Duralice. Foi? Vibrou. 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 Eu tenho um problema pra resolver. Eu queria resolver os meus problemas com essa animação toda aí. Sabe o que é que é, Américo? Eu estou com um cliente com um pipinão, mas o pipinão é tão grande que ele jogou nas minhas costas. Ah. Eu tenho o que resolver, ó. Tá bom. E o Cris que não chega com a Michelle da escola? Ai, Cris, Cris. Ih. Que? Cris, Cris. Cadê a Michelle? Eita. Eita, Américo. Agora que eu me lembrei, meu irmão, me perdoa. É que eu passei na praça, o pessoal tava jogando um buraquinho. Você sabe que eu não resisto um buraquinho. Você não podia ter passado direto, cara? Quem ignora buraco é prefeitura, Miguel? E outra coisa, Américo, me perdoa. Eu perdi a hora, meu irmão. Perdi a hora? Tu vai perder os dentes também. Isso. Segura aqui. O que você não esquece, Cris? De comer? Eu vou lá buscar a Michelle. Vai de capa, super-homem? Ah, eu vou tirar essa porcaria. Segura aqui. Seu Severino. Seu Severino subiu a Michelle por aí. Michelle! Eita. Michelle! Eu acho melhor a gente correr. Não corre não. Volta aqui, ô, não. O que que tu tava fazendo com a minha filha? Pai. Não responde, senão eu não respondo por mim, Michelle. Pai, a gente só tava conversando. Conversando, conversando. Eu ficava conversando direto com a mamãe. E aí você nasceu, Michelle. Qual que é o problema? Eu não sou mais uma criancinha. Esse que é o problema, Michelle. Você não é mais uma criancinha. E quando a gente deixa de ser criancinha, a gente passa a fazer criancinha. Vai pra casa agora, Michelle. Pai. Não discute comigo. Você foi tentando. Eu não vou tentar de nada. Ai, que saudade da minha cama. King size soft. Ai, meu Deus. Como eu gosto de uma coisa grande embaixo de mim. O que que é isso? Nossa, falando grosso, bofão, gostei. Noralice, como é que você entrou aqui? Eu fiz uma cópia da Chaves pra poder entrar aqui, de vez em quando, pra poder, sabe, matar saudade do meu antigo quartinho. Ah. Mas, já que você apareceu, assim, de surpresa, que tal alguma coisa entre nós? Você que deveria ter uma coisa assim entre a gente? Tipo, uma parede. Duvido. Duvido que você não tenha saudade de, de vez em quando, cair de boca numa pipoca. Uma o quê? Pipoca. Ah. Ah, né? É. Um escurinho de cinema, com uma gata. Ah, você não tava apaixonada pelo Carlice? Ah, imagina. Carlice é só um velho rico, trouxa, pra me bancar. Depois que eu montar nessa grana, eu vou virar a rainha do bolo de fubá. Que merda é essa? Carlice? Carlice é o cacete. Eu posso explicar, não é nada disso? Eu não preciso explicar mais nada. Bendita hora. Eu esqueci minha carteira e vim buscar. Pera. Opa. Opa. Cadê a grana que tava aqui? Ah, ah. Você pegou. Eu? Ah, não. Ah, não. Agora, agora eu é que, eu é que vou rodar a baiana. Não, senhor. Eu posso ser uma mulher orgulhosa, metida, mentirosa, linda, gostosa, agora ladra jamais. Você pode sofrer. Pode chorar. Eu quero que você se dane. Me esqueça. Carlice, cuidado com a escada. Carlice, pelo amor de Deus. Tio Betinho, você é muito legal. Ô, psiu, psiu, psiu. Que tio, tio Betinho. Você é meu ex-cunhado, ex-cunhado. O que é Américo tá com ciúme, é? Que ciúme, ciúme. Ai, tá bom, tá bom. Você é ex-espetacular. Sabia que você é mais legal que meu pai? Eu sei. Não sabia não. Sabia não, Michel, não sabia não. Eu quero ver quando você for no shopping passear com as tuas coleguinhas. Pra quem que você vai pedir dinheiro? Você é pra mim ou você é pra ele? Eu vou pedir pra minha mãe. Você não tem dinheiro. Psss! 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 Que energia negativa é essa? Tô vindo de longe. Muito pesado. Que aura é essa, minha dindá? Meu bolo desandou. Desandou não, né? Andou, meteu o pé, vazou, deu linha na pipa. Eu é que vou meter a mão nessa sua cara, Américo. Quem mandou você pegar o dinheiro na carteira do Carlícia? Que eu? Tu tá de sacanagem? Ah, não tô, não. Mas bem que eu gostaria de estar. Mas Betinho não colaborou. Minha dinda, eu não sei qual é a motivação do personagem pra falar o que eu vou falar agora, mas fui eu que fiz o empréstimo da carteira. O quê? É com você que pediu. Olha só, Cris só esganando você, hein, Cris. Ô, que isso? Cadê o pacifista que existe dentro de você, Américo? O dindinha? Mas eu vou aqui devolver todo esse dinheiro e eu sei que todo esse dinheiro a senhora vai devolver pra ele, com certeza. Ganhei no paparico, te papariquei. Que te daram fino trato, me apaixonei. Te ganhei no paparico, mas tô sem nenhum. Por favor, amor, não fale que são sete e um. Te ganhei no paparico. Que isso, Miguel? Que brincadeira é essa, me assustando? Onde aperta o mudo pra ser calabouco. Ah, você não vive falando aí que cantar faz bem pra alma? Depende de quem tá cantando. E depois, cantar é um ato de amor, pai. Então? Então, para que você tá me dando um ódio, cara. É, eu não viraria a cadeira pra você no programa de música, não, hein? No caso dele, tem que ser audições às surdas e não às cegas. Meus queridos, meus filhotes, eu tô feliz! Eu tô feliz e eu tenho uma coisa nova pra contar pra vocês. O vovô vem visitar a gente? Aí seria uma coisa velha, né? Você esqueceu que o vovô não sai de casa por causa do toque dele? É, mas em compensação, tio Astolfo teve que tocar o bonde pra Bangu, porque ele ficou tocando mulher casada e teve que fugir do marido dela. Pai, mas então qual que é a novidade? A novidade é que o papai comprou um presente pra Luciana. Aniversário de casamento, hein? Ó, e sem ficar devendo no banco. Ai, que legal! Agora você tá devendo pro poliglota, né? É, idiota, sou idiota. Nada disso, nada disso. Eu comprei pela internet, entendeu? E paguei a vista ali, ó. Paguei a vista. Só achei meio estranho, tá um pouquinho baratinho, mas vai chegar hoje. Hello, bexigas! O tio tá on today, hein? Fala sério, family. Se alguém me ver assim, vai achar que eu tenho mais de 50? Vai achar que tem mais de 80. Tá lé, bro. Vai dizer que eu não tô definido? Tá, a definição do ridículo. Bom dia! Com você no meio dele, não tem como ser bom. Nossa, Mérico, nós estamos em sintonia, porque a recíproca é verdadeira. Floralícia, pelo amor de Deus. Ninguém vai falar das flores que eu recebi do meu namorado. Ó, são lindas. Oh, Dorinha, my love. Só tenho olhos pra você. E se eu fosse você, só olhava pra mim também, porque a vida não tá fácil, mas eu sou. Então facilita pra mim? Facilita. Some da minha frente. Ai, qual é, gata? Qual é? Sabia que eu tô levantando peso? Ah, na sua idade, levantar já é um milagre. Ô, Doralice, por que você resolveu perturbar, quer dizer, acordar cedo hoje? Na verdade, eu nem dormi. Aliás, falando nisso, Mérico, eu quero saber quando é que termina esse contrato assassino que você fez com o Betinho na minha suíte. Eu quero a minha suíte de volta. Você não quer dormir na minha cama? Né? Agora eu tô com uns colchão. A gente pode se pegar. Só se fosse pra se pegar na porrada, né, seu... Por que você tá querendo a sua suíte de volta? Por um bilhão de razões, mas a mais recente é que eu quero trazer o meu boy aqui pra receber ele aqui em casa. Ele é um cara, assim, de uma certa idade, ele precisa de uma coisa confortável, ele é muito bom de cama. Eu também sou bom de cama. É, não pode viver uma cama que dorme a noite todinha. Falando nisso, o meu bom de cama mandou pra mim junto com as flores. Doralicinha querida, para deixar o seu dia mais leve. A flor tá errada, hein? Uai, por quê? Qual é a flor? Pra te deixar mais leve, tinha que ter mandado arruda. Claro. Eu discordo, bro, discordo. Dorinha, você é mais linda que uma rosa. Ah, seu Rodolfo. Já estou... Seu lindo... Olha só, vou falar francamente, hein? Se eu fosse uma flor, uma planta, eu seria uma trepadeira. Ai, cara, isso aqui é sol, filho. Ô, meu Deus do céu! Esse sofá tá me deixando todo torto, Américo. Quem tá ficando torto é o sofá. Pra que isso? Tô me alongando pra começar o dia do meu jeitinho. Que legal! Parou a música no momento. Mas eu volto. Tá, moleque? Olha! Deve ser o presente da Luciana. Ui! Presente da Luciana? Hoje é aniversário da minha irmã. Não dei nem parabéns pra ela, meu Deus! Não. É aniversário de casamento dela com meu pai. Ah, então nem dei meus pésames pra ela, meu Deus! Será que a Luciana vai curtir o presente de casamento que eu comprei pra ela? Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, aqui. Olha, abre, abre. Aqui, aqui, aqui. É. Ela vai gostar se tiver oito anos, né, pai? Como assim? Brother, você comprou um tablet de brinquedo pra ela. De brinquedo? Eu já brinquei muito com a sossô, agora de tablet, nunca. Américo, deixa eu apertar teu botão. Cala a boca! Eu comprei errado. É por isso que você pegou o mais barato. Você tem que ouvir mais do seu interior, pai. Ah, eu tô ouvindo meu interior. Minha pressão já tá abaixando. Eu prometi comprar um presente pra Luciana. E agora, o que eu faço? Calma que a gente já tá sentindo o cheiro. Respira. Se acalma. Biloco! E corre! Desfaça. Desfaça, não deixa perceber não. Ué? O Domérico correu pra varanda. Ué? O que que houve, Américo? Você tá fugindo de mim, é? Eu? Por que que eu fugiria? Hum, tá brincando, Biloquinho. Você sabe que eu adoro brincar, né? Fico muito satisfeito com essa informação, Luciana. Tomara que você goste mesmo. Feliz aniversário de casamento, Biloquinho. E a tal surpresa que você me prometeu? Bom, de certa forma, eu acho que eu vou conseguir cumprir. Tu vai ficar bem surpresa, Luciana, mas... Mãe! Só mais tarde, tá bom? Tá bom. Mãe! Eu tô atrasada. Ai, vambora, vambora, filha. Amor, olha, eu vou aproveitar que hoje é dia de folga. Vou passar, vou deixar a Michelle na escola, vou passar no shopping e vou comprar seu presente, amor. Tá de folga? Outra folga? Você tá muito folgada nessa temporada. Gente, quem rala tem que descansar, né, amor? Então eu que tinha que estar descansando, né? Hum, olha aqui, quando eu chegar eu quero o meu presente, minha surpresinha, tá bom? Hum, tchau. Espera, garota! Olha o carro! Deixa! Meu Deus do céu. Agora deu ruim. Deu ruim. Agora o rabo torceu a porca. Américo, tu tá esquisito, hein? Não que você não seja, mas tu não tá no teu normal, não. Eu tô ferrado, Cris. Ah, então tu tá no teu normal, sim. Muito bom. O que eu vou dar de presente pra Luciana? Ih, que isso, rapaz? Ô! Shhh! Que isso? Cadê o meu guerreiro do bexiga? Cadê o rapaz mais inteligente do mundo? Cadê? Cadê o que tem a genética dos ossos? Olha só como você vai ser daqui a 100 anos. Olha só. Isso aqui foi Mister Itaim Bibi. Tá bom, meu querido? Cris! Hum, vem cá. O que tu quer comigo? Vem cá, fala. Tu vai me ajudar, não vai? Não te ajudar. Eu já te ajudei bastante na vida, cara. É verdade? Não tô jogando na tua cara, não, tá? É verdade, ajudou bastante mesmo. E eu também não resisto esse teu olhazinho de pobre, todo quebrado, todo descartabado, sem ter onde cair morto, que não tem um real pra pagar uma conta dentro dessa casa e vive de favor há uns 5 anos. Tu vai ficar me ajudando ou vai ficar me humilhando? Fala aí, pai da parada. A Doralícia, ela viajou e não levou o buquê. Não levou o buquê, entendeu? Então a gente precisa entrar no quarto dela pra poder pegar o buquê. Pra pegar o buquê? O que a gente vai fazer com o buquê? O que a gente vai fazer com o buquê? Eu vou entregar pra Luciana. Mas se a coroa descobre, sabe o que vai acontecer? O que? Você vai ganhar uma coroa de flores. Ok, vambora logo. Vambora, vambora. Mas por que eu? Porque você é da família, cara. Se ela te pegar, não tem problema. Agora eu já sou estranho. Sendo da família ou não, você sempre vai ser estranho, América. Tu vai me ajudar ou não vai? O que eu ganho com isso? Peso. Como assim? Se você topar, eu faço batata frita pra você. Aí que você se engana, queridão. Não sou esse tipo de pessoa que se vende por comida. Se eu empurrar um pudim de leite na sobremesa. Quem falou pudim de leite? Pudim de leite. Com bastante calda. Me ganhou. Preste atenção. Só tô fazendo isso pela minha irmã. Deixar isso bem claro pra o senhor, seu Américo. Porque a minha irmã merece um presente de casamento bom, já que ela não teve sorte com o marido. Que que foi? Não gostou? E não me olha de classe, não. Quem foi? Que isso? O bico do urubu beliscou a cura. Vou ali resolver o negócio e já volto. Tu vai fazer o quê? Vou levar o homem do interior pra conhecer o litoral. Ué, o homem do interior pra conhecer o litoral? Ah, ele foi ca... Deixa pra lá. Querido, cheguei! Eu preciso falar, muito obrigada por esse presente. Sempre foi o meu sonho falar isso. Oh, amorzinho meu! Para. Por quê? Me emocionei agora. Por quê? Não tô acreditando, você comprou flores pra mim. Não, amor, essas flores aqui, na verdade... Não fala mais nada. Hoje tem. Hoje tem! Comprei pensando em você. Cada botão desse eu pensei em você, meu amorzinho. Então quer dizer que hoje o Crisinho vai descer no escorrega? Nada de descer. Olha que a palavra tem poder. É subir. É ficar feliz. Isso. Entendeu? Animadão. Animadão. Já tô até animado. Meu wi-fi conectou sem senha até. Eu acho que é bom. Porque tu te prepara. Porque o meu plano é ilimitado. Vou botar a flor na água. Bota-se na água. Pra ela ficar molhadinha. Eu peguei essa, hein? Quero ver pegar mais. Eu pego toda, hein? Eu quero ver. Quer saber? O professor da Academy disse que já vou perceber diferença na próxima quinta. Quem tem encarnação, né, tio? Tinho, eu preciso que o senhor me ajude. O Betinho só ganha roupa. Tem que ter alguma coisa pro Luciano aqui. É, mas vem a Cremes também, ó. Olha lá. Olha lá o que tem de creme aí. Creme? Pô, bro. E é por isso que ele tem aquela pele jovem, sabe? De bumbum de bebê. Quer saber? Vou até experimentar um desses aqui pra ver se... Se dá um upgrade aqui no meu visual, man. Não quero nem saber. What a hell, man. O que foi? Esse creme é estranho lá. Não penetra direito. Deixa eu ver aqui. Não tá penetrando? Ah, tio. Tá estranho mesmo, tio. Porque o creme tá dizendo que ele ajuda justamente nisso. E por que essa parte de cima aqui tá oleosa? Porque ele é pra usar na parte de baixo. Não! 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 Vamos dar uma voltinha no amor? Hum? Como assim? Achei que fosse rolar aquela conexão via cabo. Ela tá pensando em te mostrar o meu ponto 3G. O meu ponto 4G. O meu ponto 5G. Oi! 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 Vamos lá pro quarto da minha agenda. A cama é bem confortável. Então vamos. Vamos? Vai! Isso! Olha o pacão! Cuidado com esses traços! Oi, amor. Oi, Biloca. Eu tô ligando só pra avisar que eu já fui no salão. Agora eu vou na escola buscar a Michele, porque ela vai sair mais cedo. E depois eu vou no shopping comprar o seu presente. Ô, Biloca. Fala o seguinte. Não se preocupa com isso não. Porque na realidade, assim, eu acho um negócio de data comemorativa. Eu acho... Acho bobagem, né? O que é isso, amor? É nosso casamento. A gente tem que comemorar. E além do mais, você já comprou meu presente. E eu tô louca pra saber o que você vai me dar, amor. Você vai ficar louca quando você descobrir. Tá bom. Então daqui a pouco eu tô em casa, peixe o Biloquinho. Ai, gente. Ai, tio. Eu tô ferrado, tio. A Luciana daqui a pouco tá aí e eu nem resolvi o lance do presente. Caramba. Ô, o quê? Miguel? Sabia que eu tô meditando também? Que bom, tio. A meditação é ótima pra rejuvenescer as nossas células. Então não tá funcionando, não. Tem que meditar mais. Ah, qual é, bro? Qual é? A mulherada se amarra na minha. Relaxa, tio. Relaxa que a idade é só um número sem valor. Sem valor? Sem valor? Você já viu quanto tá custando o plano de saúde de velho? E o gasto com remédio? É, mas na idade, bro, tem suas vantagens, né? Hoje mesmo eu fui elogiar uma gata lá na Academy. Ela me mandou entrar no final da fila. Qual a vantagem? Mostrei minha identidade e falei que eu tenho prioridade. E deu certo isso? É, não. Não deu certo. Deite, não. Mas a piada deu. A galera riu geral, né? Ô, 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 Miguel, vem cá. O quê? Tu viu o Cris por aí? Que o Cris sumiu, cara. Eu não vi, não. Acho que deve ter saído. Inclusive, eu tô indo também. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas o que foi, bro? Não acredito. A Doralice... As flores estavam aqui o tempo todo. A Doralice colocou no jarro e saiu, tio. Mas por que você não viu isso antes? Não interessa, tio. O importante é que eu tô salvo! Não deixe o corno morrer, não deixe o corno chorar. O mundo foi feito de corno, de chifre pra acostumar. O que é que eu tô salvo? Oi, pai. Fala. Não tô com a cabeça muito boa hoje, não, hein? Olha, das duas, uma. Ou é enxaqueca ou é chifre. O que é que houve? Nada. A Luciana. A Luciana tá de folga hoje, mas o telefone dela tá trabalhando direto. Mensagem atrás de mensagem. Ah, então é chifre. Porque na nossa família tem três tipos de homem. O negativado e o que tem chifre. Mas meu nome tá negativado. Ah, então você é do terceiro tipo. É aquele que tá negativado e tem chifre. Tá bom, pai, tá bom. Ó, tô cheio de coisa pra fazer. Tchau. Beijo. Ai, eu não sou corno. Eu não sou corno. Eu sou corno. Hello, America. Morning. Oi, tio. E aí, bro? Tava falando de mim, hein? Não, de outro corno. Me fala em corno. Por favor, me fala que depois que eu astolfo, meu brother pegou a mulher do dono da pensão. Eu não posso nem chegar perto dela. O cara tem o treco. É o típico corno terremoto. E quebra tudo? Não. Não para de tremer. Não para de tremer. Ô, tio, eu te pergunto uma coisa. O senhor que é mais experiente, assim, qual é a sensação de ser corno? America, America, America. É um... É um sentimento de estar vivo. Faz parte do ciclo da vida. Nascer, crescer e virar corno. Sabe por que eu tô perguntando isso? Eu tô desconfiado que a Luciana tá me aprontando alguma coisa, tio. Se eu descobrir que isso é verdade, eu termino na hora. Ah, já fui desse tipinho também, viu? Corno político. Político? Como assim político? Ah, promete. Dizem que vai fazer e acontecer e a gente sabe que nunca vai fazer nada. Tio, quer saber de uma coisa? Não tô nem aí. Ah, também já fui. Corno geladeira. Geladeira? É. Se eles botarem pra dentro, ele não esquenta com nada. Olha, se eu descobrir quem é o cara que tá de trelelê com a Luciana, eu faço um escândalo no bexiga do tamanho de um mundo. America! America, você é corno biscoiteiro, então? Biscoiteiro? É. Quando descobre, conta pra todo mundo pra ser o centro das atenções. Chega, tio. Chega. Minha cabeça já tá doendo. Bom dia, família. Bom dia. Por quê? Que isso, pai? Por quê bom dia? Que energia? Tem motivo pra ter bom dia? Mas que energia pesada é essa? Olha só, aprendi a fazer reiki pra tirar o peso do corpo, hein? Tira peso de chifre também, não? Ai, ô Mila! Ui! Mil e um à noite diretor com você. Ai! Bom dia, gente esquisita. Tudo bem, America? O café já tá pronto. Eu quero saber qual é a fruta fresca de hoje. Tô olhando pra ela. Não, Mary. Que piadinha. Cringe. Hello! Atualiza, né, brother? Deixa ele, lindo. Deixa, porque eu sou igual tomate. Ninguém sabe, mas sou fruta. E adoro me meter numa salada mista. Bom dia. Bom dia. Para tudo. Olha como minha mãe tá gata. Gostaram? Parece que a gata subiu no telhado, hein, bro? Nossa, esse perfume tá acabando com o aroma dos meus olhos essenciais. Gente, mas é meu perfume favorito. Mas tinha que usar ele todo de uma vez só, é? Ai, não começa, Américo. Luciano, olha só. Eu quero saber por que você arrumou tanto assim. Meu corpo é meu, a roupa é minha, eu me visto como eu quiser, meu amor. Vê se a marca do coice tá aqui no meu peito, né? Hello! Desprestigiados do Bexiga! Cheguei! E ninguém vai falar nada, não? Vocês me odeiam, por acaso? Não, meu amor, quem te odeia é o seu cabeleireiro. Porque o que ele tá fazendo com você, ele não faria com o pior inimigo dele. Eu estava numa noitada, entendeu? Eu voltei agora de manhã porque eu não gosto de sair de noite, entendeu? Dorinha, eu também, quando eu era pequeno, eu tinha o maior medão de sair à noite por causa de fantasma. Hoje em dia, ó, eu saio tranquilo, nunca mexeram comigo. Mas é claro, né? Eles se encontram com você, acham que você é um deles. Aliás, eu cruzei com a Luciana. Gente, o que é aquilo? Como ela tá gata! Puxou a tia, né? Um arraso. Ela tá um arraso, já você tá arrasada mesmo. Dorinha, você que arrasa com o meu coração. O que eu faço? Vai num cardiologista, põe um marcapasso. Eu, hein, urno? Ô, ô, vamos adiantar essa trama aí. Doralice, você tava onde? Eu estava numa festa bafo de swing da terceira idade. Ah, era festa de dança? Tadinho, gente, como é inocente! Tanta coisa pra aprender era troca de casais. Nossa, foi troca-troca, beleza! Felizinho paraíso, nunca fui tão trocada na minha vida. Uai, eu já tô querendo ir, hein? Ih, falou do paraíso, o Adão já, uhul! Só que esse Adão aí, ó, tá mais interessado, é na cobra mesmo. Que feitiço é esse que o Harry pobre tá fazendo? Olha, você não se inventa, não, é ele que tá rezando. Ele tá... O que vocês fizeram? É o que ele botou aqui, ó. Pra mim, ó. Eu vou dar o troco nele. Uai, que feitiço é esse que o Harry pobre tá fazendo? Não, não, peraí. Deixa eu te dizer uma coisa, Doralice. Não perturbe ele não, porque daqui a pouco ele te lança uma pérola filosofal aí, hein? Eu tô fazendo reiki nos alimentos. Você devia fazer um currículo pra poder ver se arrumou um emprego, tá bom? Ai, gente, eu tô com uma fome, mais uma fome. O gi do ovo já passou? Me amarro em ovo. A minha entrega foi efetuada com sucesso. Eu prefiro o gi. O que é isso, Américo? Tá com uma cara de borocochô ou impressão minha? Nada não, nada não. Ó, Américo, olha só. A gente é praticamente parente, né? Quase parente. Depois, quando o negócio é sério, a gente fala sério, cara. Então, senta aí, se abre e conta o que tá acontecendo. A gente pode ajudar, né? A gente é família. Family, family, family. Ah, é que eu acho que a Luciana tá me traindo. Américo é a cor, não! Não! O Buxina já sabe. Minha filha é dano... Ai, 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 ai. JP? Olha só, olha só. Eu duvido que a Mãe Drássia seja uma pessoa ruim. Mãe Drássia é muito generosa. É dano que se recebe. É dano! Gente, ele deve avisar o Buxina, Buxina. Tem que saber, gente. Vamos parando com esse brech shopping aí, porque a Luciana vai chegar. Ela não vai gostar de ver essa bagunça toda que tá acontecendo dentro dessa casa. Eu não acredito. Tava falando isso pra eles agora. Que maravilha é essa, gente? São lingeries, querida. Tem pra todo gosto. Olha essa, gente. Maravilha. Tira esses dedinhos da minha onça que eu já comprei. A senhora não perde tempo, né? Claro que não. Mas perde o dinheiro. E eu perco a minha paciência, tá bom? Luciana, eu vou te falar uma coisa. Se eu estiver comprando alguma coisa desse muambeiro aqui, você vai arrumar um problema comigo, Luciana. Ai, seria só mais um, né, Américo? Mas relaxa que eu já comprei tudo que eu queria no shopping. Eu não quero nem ver a fatura desse cartão. Isso eu nunca vi mesmo. Você não paga. Que eu? Chupa! Bom, eu vou sair pra comprar alguma coisa pro almoço e já volto. Hum, eu vou pro meu quarto descansar um pouquinho, amor. Tá bom, esse aí. Esse aí é ódio. É chamado coquetel, tá? Esse aqui eu boto dia de segunda-feira. É maravilhoso. Energia boa, menina. Dois vezes. Dois vezes. Ai, eu quero ver isso aí, gente. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Olha isso aqui pro dia de hoje. Compreendo com a sua árvore. Compreendo com a sua árvore. Amarela, menina. Adorou. Essa cor tá linda. Eu tenho uma menina. Eu tenho que é maravilhoso pra você usar. Esse aqui é dia de segunda-feira. Ai, esse é muito lindo. Eu quero uma ticada. Luciana! Luciana! Eu não te falei que eu não queria você comprar nada desse cara aí. Ei! Desse cara não. Você me respeite. Esse cara não. Eu tenho nome, sobrenome e pronome. Meu pronome é pessoal do caso reto. Américo, olha aqui. Para de ser grosso, tá? Eu tô de saco cheio. Quer saber? Pra você aprender, a partir de hoje eu tô de greve. Vai faltar no hospital? Não. Vou faltar na nossa cama. Aqui! Ah! 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 Segura! Oi, lindo. Não, não posso falar agora. Depois eu te ligo, tá? Beijo. Lindo. Beijo. Agora o berrante tocou. Que cara é essa, velho? Tá parecendo eu indo malhar, pô? Tô pensativo, cara. Refletindo a vida, né? Você tá fazendo o que aqui? Eu virei foi noite aqui, esperando a Sossô. Você aceca o presentinho dela, mas parece que ela foi ajudar o prima a fazer chá de bebê. Né? E ela vai ajudar ele a fazer o bebê também? Oi? Oi? Nada, nada. Mas me fala, por que você tá desanimado, cara? Posso contar mesmo? Claro! Senta aí. Senta aí. Desabafa, porque às vezes é muita coisa na cabeça, meu irmão. Tomara que não seja. Tô desconfiado que a Luciana tá me trocando. Demorou. Como é que é? Nada, não. Tô dizendo que na minha família todo homem é corno. Que bobeira, velho. Pelo amor de Deus, isso é uma bobagem. Muito... Só um minuto. Minha ponhohoca. Oi, meu amorzinho. Oi, minha ponhohoca. Minha empadinha de carne moída. Vai demorar? Não, eu espero. Eu tô aqui dentro das oito, né? Não, da noite de ontem. Mas quem espera até agora? Espera até meio-dia? Não, com certeza. Com certeza, meu amor. Tá tudo bem. Tá bom. Deus abençoe todos nós. Amém. Bem-vindo à família, né, Lore? Bem-vindo à família. Eu já tô da sua família. Será? Luciana? O que foi, Américo? Luciana, o que foi aquilo? Você acha que eu tenho cara de idiota, é? É, não é só cara não, né, pai? É o corpo inteiro. O que você falou, Michele? Porque mais cedo minha mãe falou que você é um completo idiota. Oh, Michele, Américo, eu tava nervosa. Vai pro teu quarto, garota? Ô, Luciana, eu já não te falei que eu não quero você comprando nada daquele folgado. Ai, abercou. Américo, o único folgado dessa casa é você. Olha, no horóscopo chinês, esse é o ano do tigre, por isso essa vibe. O calendário do Américo é ano do boi mesmo. Só aí, né? Luciana, eu queria te pedir desculpa, Luciana, porque assim, eu tô com ciúme, tô com medo. Tá com medo de quê, Américo? Das suas recaídas ou das minhas? Porque eu tô sabendo que o amigo aí tá bem recaído no quarto. Cono e broxa? Mas nem que você dá família mesmo. É puro sangue. Os dolfos. Sorry, man. Again. Não piora a situação, não, tá, seu lindolfo? Tio Betinho, tem lingerie pra mim também? Nada disso. Olha só. Eu não quero você vendendo mais nada dentro dessa casa. Olá, olha aqui, Américo. Essa casa é minha e eu autorizo o Betinho a vender o que ele quiser que eu compro. Você compra como se você tá falida? Com o Doracard, é só aproximar que a transação é autorizada imediatamente. Doralice, olha só, você não tá usando nem o bilhete único, apesar de já ter gratuidade, né? Américo, olha aqui, eu não aceito ser casada com homem machista, tá bom? Eu vou pro quarto e você não vem atrás de mim. Sai da minha frente. Sai. Luciana... Não, não. O que eu fiz de errado? Nasceu? Não, não, não. Ahhhh! Ahhhh! Ai, ai... Agora que eu fiz de verdade? Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Boa! Muito boa, muito boa. Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Olha só, oh, 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 oh. Pessoal, eu tô pensando em fazer alguma coisa pra janta. O que vocês sugerem? Não, eu tô pensando em fazer uma comida francesa, né? Um lequet sobrou, do almoçou. Piada nova, né, pai? Biloca, me desculpa, eu peguei pesado. Ih, bancou aí, só tô bonitinho, pesadão, dão, dão. Mérico, sinceramente, tem hora que eu tenho dúvida se eu fiz a escolha certa. Eu tenho certeza que você não fez. Ô Biloca, é que eu fiquei com ciúme, você toda bonitona, toda arrumadona, toda perfumada, as mensagens, os telefonemas. Mérico, era o Paulinho, enfermeiro lá do hospital. Ele viu a foto do Betinho nas minhas redes sociais. Você quer te conhecer, Betinho? Isso, eu não gostei do nome dele, do Paulinho. Ô Luciana, você comprou o perfume pra poder agradar alguém, pra me agradar, é? Mérico, desde quando eu compro alguma coisa pra agradar homem? Se liga. É, tá bom, eu acho que eu fui machista, nem sei, né? Foi meio machista, realmente. Não sei direito. Foi completamente machista. Exagerou no machismo, brother. Ó, nem vem, hein? Eu não casei com um boy lixo hétero top, não, tá? Mais pra lixo que pra top, tá? Senhora, eu prometo que eu não vou ser mais machista. Ah, não, peraí, de novo. Ah, hoje é a centésima vez que você baixa a minha pressão, Américo, então prove, prove, nós todos aqui, ó, nós três, nós vamos hoje para o Bar das Patroas, e aí? Eu vou também. Vai, não, você não. Só vão as patroas aqui, ó. É, eu quero o Vale Night hoje. Ah, meu filho, o Bar das Patroas é top. A gente toma um. E já tem outro esperando pra... Aham. Caraca, o quê? Ah, eu tava falando do chopp, amor. Hoje tem dobradinha lá no Bar das Patroas. Tá, entendi. Luciana, não é aquilo que você falou comigo mais cedo, o negócio da greve, da... Tá de pé ainda, né? Não, né, amor? E, ó, quando eu chegar, eu quero você de banho tampado, tá? E com o negócio em pé. Ah, ó, 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 ó. Calma, calma, calma. Américo, só te digo uma coisa. Se prepara que hoje à noite, Luciana vai lhe usar, hein? Vambora, meninas? Vambora, meninas? Vambora, meninas?